Oh, Iisus, Uduves, peci bem, 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 Iisus, Uduves, peci bem, Iisus, Uduves, peci bem, 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 Eu estou agradecendo a Tua. Senhor, Senhor, que Tu morreu na Crição. Tu abris nossas pecadas, nossas pecadas. Tu morreu em amado. E Tu morreu em terceiro dia. Mas, por favor, você morreu em amado e semelte. Tu morreu em amado, Senhor. Tu morreu em amado. Tu morreu em amado. Tu eu morreu em amado. Tu sombrou E por isso, nós vamos sempre pésar a Tua. Oh Jesus Vem aqui, meu Deus, eu quero te dar Eu quero te dar Tu, meu coração, me desmene, me desmene Desmene, me desmene Desmene, me desmene Em tua presença, eu quero te dar Eu sempre quero te dar Desmene, me desmene, me desmene Desmene, me desmene, me desmene Desmene, me desmene, me desmene Desmene, me desmene Eu só quero te dar Desmene, me desmene, me desmene 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 Desmene, me desmene Neste princípio Eu vou me encerrar em você Eu vou me encerrar em você Eu vou me encerrar em você Eu vou te ensinar em você Eu vou te ensinar em você Eu não moro Eu vou te ensinar em você Jesus Jesus Eu vou deixar ver Te ver Eu vou deixar ver Te ver Eu vou deixar ver Te ver Jesus Eu vou deixar ver 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 Eu vou sempre pecer a teoria 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 Eu vou vôcer a peça, eu vou vôcer a peça. Eu vou saber que você tem. Amém. 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 Eu vou me cantar por você 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 Jesus Eu vou me cantar por você Eu vou me cantar por você E esse era criança É o amor, é o amado Deus É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor É o amado É o amor É o amor É o amor É o amor Eu quero mais de você, mais de você, mais eu quero mais de você. Eu quero mais de você, mais eu quero mais de você. Eu quero mais de você, mais eu quero mais de você. Eu quero mais de você, mais eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Eu quero mais de você. E aí 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 Jesus Vecilão 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 Amém. 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 Amém.